Você que usa chocadeira, você que coloca ovos fertilizados, galados na chocadeira, no vídeo de hoje eu vou apresentar uma técnica que eu utilizo para desinfectar os ovos antes de irem para a chocadeira. Então assista todo esse vídeo e compartilhe com um amigo criador, ok? Pessoal, veja só, se os ovos incubados, se os ovos que foram para a chocadeira não forem higienizados antes de irem para a incubação, a contaminação bacteriana excessiva que tem esse ovo e o crescimento subsequente desses micro-organismos, dessas bactérias, podem levar à diminuição da eclodibilidade. Veja só, a diminuição do número de pintinho que vai nascer. A baixa qualidade desse pintinho nascido, baixo crescimento e desempenho e aumento da mortalidade embrionária ou até mesmo a mortalidade após o nascimento, após a eclosão, vai ser muito significativo. Então existe no mercado alguns produtos químicos, alguns desinfetantes de ovos em incubatório que vem sendo utilizado alguns desinfetantes, técnicas de desinfecção, como por exemplo o paraformaldeído, o formaldeído, o lisorfom, o gás ozônio, a luz ultravioleta, o peróxido de hidrogênio, o ácido peracético, o formol, o paraformol, que são eficazes para manter baixos níveis de contaminação da casca do ovo. Mas alguns desses produtos pessoais são altamente tóxicos para a saúde dos profissionais que o manipulam e para os embriões que estão em desenvolvimento, assim como prejudicial ao meio ambiente. Então existe produtos naturais altamente com um grande potencial antisséptico, como por exemplo o óleo essencial de cravo da Índia. Pessoal, eu utilizo o cravo da Índia por saber que esse produto natural possui inúmeros compostos, como por exemplo o eugenol, que apresenta, possui uma alta atividade antimicrobiana e saber que já existe pesquisas comprovando a eficiência desse produto como um excelente higienizador de casca de ovo incubável. Pessoal, e além do cravo da Índia, existem outros produtos naturais, outros óleos essenciais muito eficientes na higienização de ovos incubáveis, de ovos férteis e na higienização de incubadora, de chocadeira. Existem pesquisas comprovando a eficiência desses óleos na higienização de ovos e chocadeira. Então, como que eu faço? Eu pingo 5 gotinhas do óleo essencial de cravo em 30 ml de álcool de cereais e faço a borrifação de todos os ovos e da chocadeira para ser como um antisséptico, para desinfectar, matar bactérias e outros micro-organismos que possam estarem na casca do ovo. Mas antes, pessoal, eu também faço uma pré-higienização. Os ovos que estiverem sujos, eu tiro o excesso, eu removo aquele material orgânico com papel úmido. Observem que os ovos estão todos limpos e o interessante que eu já falei aqui no canal é manter os ninhos limpos para evitar o acúmulo de sujeira na casca do ovo e depois eu faço a borrifação desse produto e levo para a chocadeira. E observem que eu faço a borrifação em um dos lados do ovo e depois eu viro o ovo para fazer a borrifação do óleo essencial de cravo da Índia com álcool de cereais. Esses produtos vocês encontram facilmente em farmácia, em casas que vendem produtos naturais, óleos essenciais. E observem que o frasco que eu estou utilizando, eu passei uma fita em isolante preta é exatamente para evitar a incidência de luz nos compostos ativos do óleo essencial de cravo da Índia, ok? Para não haver interferência da luz nos compostos, nos princípios ativos do óleo. Então pessoal, é importante eu dizer que esse produto, esse desinfetante alternativo, ele é considerado amigo do ambiente, não perigoso para a saúde humana e não compromete o desenvolvimento do embrião. E observem, para quem gosta de história, que a necessidade de desinfectar ovos férteis é reconhecida desde 1908. Veja só, há muito tempo que se utiliza produtos para combater, controlar a população microbiana da casca do ovo. Então é muito importante você saber que a redução da contaminação microbiana da casca do ovo que você está colocando na chocadeira pode ajudar você a reduzir as infecções bacterianas em embriões em desenvolvimento e uns pintinhos que nasceram aí na sua chocadeira. Então é muito importante você buscar programas eficientes de limpeza, mesmo você sendo um pequeno criador, um pequeno agricultor, faça limpeza na sua chocadeira, faça limpeza nos ovos que vocês irão levar para a chocadeira e com certeza vocês terão ótimos resultados aí na sua criação. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você, tenha sido útil para você. Deixe o seu comentário logo aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com um amigo criador e deixe a sua curtida e não esqueça pessoal de inscrever-se no canal e ativar o sininho que tem aí ao lado para você receber todas as notificações. Meu nome é Genício Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.